Nicole Baus, Nicole, adoro ela, é uma menina que eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande pela Nicole Parece ser divertida né? Ela é divertidíssima, ela ri dela mesma É, é muito legal isso, ela é maluquinha, maluquinha, mas tem um coração imenso, é uma pessoa muito educada As pessoas falam que ela é burra, mas ela não é burra viu gente, ela é muito inteligente Esses dias eu vi na casa dela, que ele pode entrar, porra, uma puta casona, burra ela não é né? É uma mansão que ela tem É, no Rio né? Sim, e ela pegou carona, ela não é burra, a prova disso é que ela pegou carona nesse sucesso do documentário da Xuxa E chamou ninguém menos do que Marlene Matos pra ser entrevistada O povo todo é querendo fazer assim com a Xuxa, que a Marlene fez assim com a Xuxa, e ela pegou a Marlene Sim Entendeu? Entrevistada aonde? Pra gente avistar Nesse problema dela Não saiam daqui Isso, ela recebe convidados Ah, não sabia Pra poder curtir lá o dia na fazenda dela, na mansão dela, etc, etc E ela convidou a Marlene Matos Pois é, tá vendo? Ah, sério Ela deu carona no sucesso Você acha que ela é burra? É isso Ela é inteligente, muito inteligente E ela se reparou daquele cara lá de novo, né? Bim-Bim É esse daí Marcelo, o Bim-Bim, né? Ela tá namorando agora Não, e eu conheço na fazenda dele, né? Na fazenda É Ela foi no programa recentemente do Silvio Santos, né? Aquele quadro das Três Pistas Aham E ela falou que está namorando, inclusive mostrou a foto do namorado dela Ela disse que ela tá apaixonada de novo E ela merece, sabia? Ela merece Ela merece ter uma pessoa que realmente goste dela Que ela seja feliz Torço muito por ela É uma menina que eu gosto Então ela vai ganhar todo o troféu Então, troféu vai Acho que de todos nós, né? Ela ganhou o troféu, né? Ah, sim Mereceu Eu também acho ela demais Ela é divertidíssima Mãe